Olá, o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da nossa igreja, essa igreja do terceiro milênio, assim como nos diz o Papa Francisco. Isso tudo porque o caminho sinodal é a dimensão constitutiva da igreja, de modo que aquilo que o Senhor nos pede em certo sentido já está contido na palavra sínodo. Sínodo é uma palavra antiga e é veneranda na tradição da igreja. Recorda a nós os conteúdos mais profundos da revelação, indica o caminho feito conjuntamente pelo povo de Deus. Sino nos liga a proposta que Jesus nos apresenta no Evangelho de João, em seu capítulo 14, no versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda, a ligação que encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, o livro da comunidade, onde vemos os cristãos sendo chamados de discípulos do caminho. Estamos todos a caminho. Diálogos em profunda sintonia com o caminhar atual da igreja, se preocupa em trazer até você algumas reflexões sobre este tema. Vamos ver? A igreja no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e dos outros organismos do povo de Deus, a igreja no Brasil é uma igreja já sinodal. A recepção do Conselho Vaticano II marcou o caminho da igreja no Brasil como a igreja sinodal, de comunhão, participação e de busca de vigor na missão. Portanto, queria dizer assim, quando nós estamos com o Papa Francisco e com a igreja no mundo inteiro caminhando na perspectiva da sinodalidade, nós estamos fortalecendo uma convicção e um modo de ser, mais do que simplesmente um modo de se organizar também. Mas é muito mais uma experiência mística de comunhão, de participação e de sentido de pertença como o povo de Deus, olhando o mundo e compreendendo que nós temos uma enorme tarefa missionária, de ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus, de ajudar o mundo a ser melhor, de ajudar o mundo a se deixar fecundar pelos sabores do Evangelho. Portanto, quando falamos de sinodalidade, nós estamos falando não apenas de dinâmica, não apenas de organização, estamos falando de uma experiência mística de pertencimento, de alegria de ser povo de Deus, de convicção, de fé e de testemunho com força bonita e de construção de um mundo melhor. Sinodalidade significa caminhar juntos e não é uma invenção do Papa Francisco. Esta foi uma tradição da igreja, sobretudo nos primeiros séculos. Francisco está recuperando isso. Paulo VI já tinha recuperado no pós-concílio e Francisco está recuperando isso. E é esse momento de nós tomarmos consciência. Ou nós caminhamos juntos, numa experiência de seguimento do Senhor, Jesus é o Mestre que vai à frente e nós vamos atrás no seguimento, caminhando juntos, como irmãos, na diversidade, ou nós não somos igreja. Então é um movimento bonito que estamos fazendo. E nesse caminho sinodal somos chamados a ouvir a voz de Deus, fazer o discernimento. Então não é uma questão de votação, a maioria ganhou. É uma questão de discernimento, que passa pelo consenso e passa pela necessidade de discernir a voz de Deus. Então é um momento especial que estamos vivendo na igreja. Acho que nós vamos colher muitos frutos desse momento na vida da nossa igreja. Todos nós que seguimos o caminho proposto por Jesus, somos convidados a refletirmos sobre a nossa missão, que é a missão da igreja, missão de todos os batizados. E o conceito mais atual que perpassa esse caminho sinodal é o conceito de comunhão. Comunhão profunda do mistério e da missão da igreja, que tem na reunião eucarística a sua fonte e o seu cume. O caminho sinodal nos leva a refletir sobre o nosso modo de pensar, nosso modo de viver, a missão da igreja, que é a missão de todos nós. Comunhão no caminhar juntos, sermos todos responsáveis pela atualização do nosso agir, agir pastoral. É assim que queremos, assim desejamos, assim precisamos nos abrir ao novo que o Espírito sopra sobre nós. Tchau!